E fala galera, sou a Vicky King e Fago Thiago, e hoje pessoal estou aqui no PUBG Mobile pra gente conferir a nova atualização, a new era, a nova era de Erangel 2.0, tá pessoal? O game está bem bacana, mudou muita coisa, então por isso eu estou trazendo pra vocês aqui, tá pessoal? Então se você curte PUBG, outros jogos em geral, Battle Royale e tudo mais, já deixa seu like e se inscreve no canal também, pra você ficar por dentro de todas as novidades que rolam aqui no canal, tranquilex? Então vamos lá pessoal, vou colocar aqui Erangel, vou colocar... já está em Erangel já? Mudou totalmente o layout como vocês estão vendo, né mano? Mudou muito. É, Erangel nova né? 2.0, colocar, colocar em Squad, colocar em Solo mesmo, vamos ver como está. Clássico Solo, vamos iniciar pra ver. Então o layout mudou né pessoal, o jogo totalmente mudado praticamente né? Eu vou jogar aqui pra gente observar como está o mapa pessoal, nem é pra jogar bem, até porque eu não jogo bem, né? Não é pra ganhar a partida, quem sabe, se a gente ganhar beleza, mas enfim, é mais pra mostrar, pra gente ver como está o novo Erangel né cara? Porque muita gente estava falando sobre isso, e agora que saiu né cara? E de vez em quando eu jogo PUBG sim, tá? Em offline né, não gravo, mas de vez em quando eu estou jogando. Então é legal estar trazendo pra vocês. Deixa eu mudar aqui o áudio. Eu estou sem fone pessoal, estou ouvindo só pelo celular tá? Então talvez não seja uma partida tão, vamos dizer assim, que eu vou ter tanta atenção assim na gameplay tá? Mas sim nos detalhes do jogo né? Mas enfim, vamos ver o que dá aí. Não é desculpa não, é verdade. Beleza. O que que é isso aqui? Tá mostrando pra... Ah, tá mandando aqui, mostrando algumas missões aqui que dá pra fazer, tá vendo ó? Não sei o que é isso, mas no momento não vem ao caso. Cancelar. Chamada, aí não dá certo né meu? Aí não dá certo. Com certeza vocês vão pensar que foi de vocês que tocou, não vai? Comente aí se você não pensou que foi o seu. Talvez não né, porque cada um tem uma chamada diferente. Mas se fosse mensagem no WhatsApp, eu pensaria. Beleza galera, vamos cair aonde mano? Milta, escola, vamos cair escola cara? Quero ver o ambiente de escola pra ver como tá. Eu sei que tudo tá com muita vegetação, a qualidade das texturas né, das construções tá muito mais detalhada. Realmente o jogo tá outro nível né, vamos dizer assim. E principalmente esse mapa tá. Esse mapa tá outro nível né galera. Então vamos ver realmente se isso na prática tá acontecendo né. Dá pra ver de cima aqui que tá muito verde né cara. Tá muito vivo o mapa. Qualidade gráfica tá o que? Extremo suave, vamos deixar assim por enquanto, tá bom. Dá pra ver uma qualidade boa. Meu ping tá 128, caiu pra 52. Razoável, beleza. Continuar assim, tomara. Vamos cair aqui pessoal na escola. Pra gente ver como está esse mapa. Esse local na verdade. Eu sei que tudo tá bonito né, mas vamos ver aqui. Cadê a escola? Ah é ali embaixo pô. Vê se a gente cai por primeiro né cara. Não cair morrendo que senão fica sem graça também. Cara, tá muito verde o jogo. Tá muito vivo, tá ligado? Tipo 2.0 aparentemente era pra ser abandonado né. Mas não. Então é. Se tá abandonado cresce e mato né. Realmente tá certo isso. Mas enfim, vamos ver. Nossa, a escola... Caraca, caiu um cara bem aqui comigo mano. Caraca, caiu dois caras aqui, parceiro. Um cara ali ó. Eu vi um cara aqui, cadê? 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 Tem muita gente aqui. Achei que era só um, é não? Cara, deu a volta. Opa, morreram aí. É, o ambiente pessoal. Caraca. Ih, morri. A treta tá grande. O ambiente vocês estão vendo galera, que tá muito bonito né. Muito vivo. Cai lá no fundo galera, pra ver. Comente aí pessoal, quem de vocês estão jogando, quem jogou, ou quem joga né mano. Pra mim saber. Lembrando que eu vou deixar meu ID na área de descrição do vídeo. O ID pra quem quiser adicionar e jogar de vez em quando quando eu estiver jogando tá. Já vou avisando, não sou nenhum pro player, só jogo por diversão mesmo de vez em quando, só pra zoar tá, passar uma hora ou outra. Mas, se caso eu estiver online, se você quiser convidar pra jogar, a gente pode jogar juntos tá. Beleza. Ou eu convido vocês também, só mandar uma mensagem. Falando, ei, se eu sou inscrito, sou inscrito do canal, só pra mim saber tá pessoal. Porque tem como muita gente adicionada, às vezes fica mandando um convite, eu nem conheço e tal. Só adicionar pra fazer missão né, a gente adiciona muita gente. Então, se você adicionar, manda mensagem. Sempre quando eu falo, ei Thiago, vamos jogar juntos, sou seu inscrito do canal e tal. Pra mim saber que é vocês, beleza? Tá tranquilo? Dá pra chegar lá não? Não dá não mano. Cara, eu vou cair na base, vai. Vamos cair atrasado mesmo aqui. Tá muito bonito. Não sei onde a gente cai, vamos cair super atrasado né cara. É até triste né, acontecer isso. Mas o intuito, na verdade, como eu falei, é pra gente ver o mapa. Tá. Pra gente ver o mapa como estar. Mas dá pra ver mano, a qualidade disso. Tá muito melhor do que era antes. Já era bom. Agora ficou melhor ainda. Essas árvores aqui nem existia, tá vendo ó. Vou cair pra cá pessoal, pra gente ver mais com mais detalhe. Ó. Ó a vegetação disso aqui. Mano, tá muito top. Cara, show de bola hein. E se a gente pega alguns recursos aqui. Alguns recursos pra não precisar ir lá agora. É. Uma shotgun. Dá certo. É bote isso aqui, né não? Sei lá mano. De qualquer forma eu vou usar a arma na mão né. Poderia ser ou não. Acho que é sim. Tá, vamos pra cá. Eu me entendi. Beleza. Mas é isso aí galera. A intenção era mostrar o mapa pra vocês. A atualização, tá? Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça do like. Compartilha o vídeo e se inscreva no canal também. Que é bastante importante. Beleza? Ficando por aqui. Um forte abraço. E até a próxima. E até a próxima.